Olá galera, hoje eu estarei apresentando para vocês o modelo de LED COB, que é uma nova tecnologia que vem surgindo no ramo dos LEDs. Aproveitando eu farei uma breve comparação de sua iluminação comparada ao modelo de LED SMD que já estamos acostumados. Mas afinal, o que é esse modelo de COB? O termo COB vem do inglês que significa Chips On Board. É uma nova tecnologia de montagem do LED. Múltiplos chips de LED são montados em um único módulo, ficando com o aspecto de um pequeno painel capaz de gerar uma iluminação uniforme e com um ângulo mais aberto, evitando desconforto causado pelo forte brilho concentrado, como acontece hoje com os outros modelos de LEDs. A vantagem do modelo COB está no seu tamanho, eficiência e vida útil. Como os chips são fixados em uma base de alumínio, o calor é dispersado rapidamente, permitindo prolongar a vida útil e melhorar a eficiência do LED. Agora eu farei uma breve demonstração entre os dois modelos. Estou utilizando para comparação o modelo de lâmpada Torpedo. Esse aqui é o modelo de LED COB. Esse modelo possui 12 chips, que são esses risquinhos que vocês podem observar no centro. Esse outro é o modelo SMD, que possui 12 LEDs modelos 5630, que é o modelo de LED mais forte e brilhante. Por isso eu optei por ele para fazer a comparação com o modelo COB. Agora vamos ao que realmente interessa, que é ver os dois modelos em ação. Esse é o modelo COB. Agora o modelo SMD 5630. é o modelo batido que é o modelo 11. e o modelo SMD50 de junta. A propriedadeção são os dois modelos virem. Então... Isso. O modelo presente do quanto seja o modelo de Opílio, ... o segundo... M16. Então, aí... Agora os dois modelos em funcionamento ao mesmo tempo. Esse é o modelo COBE e esse é o modelo 5630. É isso aí galera, espero ter ajudado vocês. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto